Olá, continuando falando das cachaças Sapucaia, vamos falar agora da Sapucaia Real Extra Gold. Essa é uma cachaça que eu participei do blend, eu junto com os outros amigos. Nós fizemos esse blend aqui, ela foi feita 500 garrafas só, são garrafas todas numeradas. A minha garrafa número 26 é uma garrafa que traz uma coisa de antigo, de tradição, que é o que essa cachaça passa. Que ela é, no blend dela vai carvalho, dessa cachaça aqui Sapucaia Real, ela vai cachaça branca e ela vai hamburana. Vamos para a boca. Visualmente ela já é muito bonita, é uma cachaça que você já quer tomar. A cor já é muito bonita, é uma cor que você quer tomar só com os olhos, muito aromática. Você sente bem as etapas aqui, você sente o carvalho, você sente a hamburana. Ela tem um aroma fresco, um frescor, sabe, você sente assim, ela entra e te preenche, te dá uma pasta de dente, sabe, esse tipo de... Uma cachaça fresca. Na boca ele é muito doce, lembra o carvalho americano, o carvalho europeu, ele é picante. Tem o picante também da baunilha. Eu sinto um pouquinho de canela. Ela tem uma oleosidade que persiste na boca, nos lábios, como se você tivesse passado um hidratante, um protetor solar, labial. Característica também da burana de guarda-roupa da avó, você sente o cheiro, você sente aquela lembrança da infância. Isso aí, mais uma cachaça, sapucaia. Gostou? Entra no site, compra. Isso aí, uma excelente cachaça, muito bem feita. Provem, viu? E como? São poucas garrafas. Gostou? 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 E o que? Obrigado.